Uma vez um aluno me pediu uma entrevista, chegou na minha casa e me fez essa pergunta como é que o senhor se preparou, como é que o senhor planejou a sua vida para chegar onde o senhor chegou? Eu percebi logo que ele me admirava, queria seguir meu caminho, queria o mapa do caminho e eu disse a ele, eu cheguei aonde cheguei porque tudo que planejei deu errado e a pura verdade então eu sou escritor por acidente já fui outras coisas, já fui professor de filosofia, já fui teólogo, já fui pastor agora sou um velho